Salve rapaziada, caí em mim na voz Acabei de chegar na mansão agora há pouco né Agora não, desde ontem E hoje eu estou com ele O ilustre Morte Conhecido como cara de rato Vou até desligar o ventilador aqui rapaziada O bagulho é bem natural mesmo O Morte não sabe o que eu vou fazer Vou falar pra ele Dá pro sonho aqui irmão Dá pro sonho aqui Tá com sono? Caraca, você tava animadão Antes do chá Agora já passou a brisa Vamos buscar outro? Não Quer fumar hoje mais não? Ah tá Então irmão, você não vai dormir Sabe o que eu vou fazer com você irmão? Vou trancar você com a Duda O que você acha? Vai dar bom ou vai dar ruim? Vai dar bom Por que? Você acha que ela vai tarar você ou você vai tarar ela? Vai tarar Será irmão? Será? Mas e se ela não tarar você? Você vai tarar ela? Não Vai ficar suave Vai ficar suave? Nossa Morte é na moral Anima aí irmão Anima aí parceiro Você tá desanimado O que tá acontecendo com você irmão? Você tá com caldo de cima abaixo O que pega irmão? O que tá acontecendo com você irmão? Suave parceiro Oxi Agora você tá suave né Você tá interagindo mais Então eu vou trancar você com ela O que vai acontecer? Não sei não Caraca mano O Morte é muito morto Meu Deus Rapaziada Tô tentando animar ele aqui Porque o Morte é o seguinte Ele já tá mais ou menos 5 meses sem se relacionar Sem ficar preso com nenhuma mina Entendeu? Ele tá precisando urgentemente de uma mina Certo? Eu vou fazer o seguinte Vou abrir a campanha em busca de uma namorada pro Morte Porque o Morte já tá 5 meses Sem demonstrar nenhum interesse com o sexo feminino Entendeu? É isso rapaziada Eu vou posicionar a câmera E lembrando que você não passa a brincadeira Se o Morte gosta ou não gosta Aí já é problema dele Entendeu? Ele é meu parceiro Eu vou respeitar a opinião A vontade dele Certo rapaziada? E tamo junto E é nóis Rapaziada eu posionei a câmera aqui mano Nesse canto Colocamos papel E as toalhas meio que disfarçadas aqui no canto Vou rezar Vou torcer pra eles não ver Tá ligado tropa E é isso né mano Agora eu vou chamar a Duda Ô Morte Fala aí Pra você ver se você acha que ficou suave aqui Tá tranquilo Ó Tomara que ela não veja a câmera Entendeu? Sete vai dar uma boa suave Ó então você contrai Contra essa parte aqui Parece que eu tô aqui nela entendeu Vou chamar ela Vou mandar ela Qual o interesse que vai ser pra ela entrar no banheiro? Mas fala para dar uma murada no ralo No ralo Mano Nossa Duda o ralo tá mal diferente mano Tá lá piscando as luzes Pra ter até um paralume Tá ligado? Enquanto ele entrar rapaziada Vou trancar essa porta E morte E você fica Mano Você age normal Porque você vai ficar quietão Contra você a vida só Ou você vai pra cima? Não Pra cima Você viu que eu não vou bem trabalhar comigo? Ela é casada O que? Ela é casada? Ela fala pra mim que é solteira Não ela é solteira Mas eu não Você pergunta pra ela irmão Você vai pegar a luz dela É a amizade Só pra ver a reação dela Ficar brincada com você Se ela é Então é isso Eu vou chamar ela Vou mandar um áudio aqui no zap Apesar de montar um áudio aqui Ela tá lá em base Deixa eu colocar aqui pra vocês irem Não Calma aí Calma aí Meu som tá conectado ali na caixinha Eu tô mostrando Desconectei Não Agora vou mandar Agora vai O Duda Deixa eu te falar Faz favor mano Como você subir aqui em cima Rapidão Urgentemente Quero te mostrar um negócio Caraca Parece que tá chifando Parece que tá chifando Uma hora depois Opa 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 More pra Caraca Caraca Você tá chato Tá morrendo de fome Acabou de jantar Acabou de jantar Você quer que você jantou o que? É lá embaixo Tem comida lá embaixo Não posso na hora que eu ia jantar É pra ninguém Você abriu o óculos dele e subiu Não, que saco Ninguém mandou Ninguém mandou Nossa E o que? Ele tá correndo pra você, sabia Não sabia de nada não Sabia do que? Eu tava arrumando o cabelo Aqui ó Suave Tá chapando né Por causa que eu tô tomando a pele Você deixou, eu já doei Já doei? Acabei de tomar a pele, para Para Tá gelado Tá gelado Tá chapado Tá gelado Tá gelado Que coisa Cala, cala Vamos olhar a cobertura Cala 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 Eu vou moéar ela, que eu vim tomar banquete, ela tá dando nada ajudado em mim, ó. Tá com a pano, né? Eu vou moéar pra você dar, você tá com cuidado com ele. Ai, que nome bom. Para, amor, tia. Eu vou te jogar lá pra você moéar. Nossa, meu irmão. Nossa, você esboou tudo aqui, ó. Você vai empar? Vai tirar de biquíni, ó. Não. Então você vai tomar pano. Cheguei na praia, fui grávida. Olha o que que você veio. Já tirou. Nova morta. Vai tirar roupa, vai tomar banquete. Eu vou tomar banquete. Não, eu já vi te quei pavão, hein? Uouuuu! Vai pra você comer, então, tomar banquete. Tira aí, Jorge. Tira aí a roupa. Tira o seu, tira. Tira, Karim. Tira, Karim. Tira, Karim. Calma. Tô t'a lichado, t'a lichado. Tira, Karim. Não, Jorge, tá? Tira, tira o seu banquete. Nossa, tá ganhou quantas vezes. Tira a sua parte. Tira, o que 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 você... É a sua parte agora de tirar. Não, tira. É a sua parte. Cadê? Tira. A parte de cima, só dois. Não. Mentira. Ai. Não. Não. É, tá fazendo direito. Vai, dois, vai. Vai, vai. Tá, você é primeiro. Oxe, eu só falei você primeiro. Você é primeiro. Para. Você, vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora. Vai. Você é a parte de cima ou debaixo mesmo? Você quer ajuda? Você quer ajuda? Vamos lá. Vamos lá. Oh, Karen. Eu tô com fome. Vamos lá. 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 Vai! Vai! Alô! Ó, Caê! Eu tô com fome! Uau, mano, amor de Deus! Eu tô com o dedo aqui no celular! Você tá caindo lá? O que, Caê? Sem celular! Não, eu tô com o meu celular! Não, eu tô com o meu celular! Caê! Que isso, cara! Eu tô com o meu celular! O que? O que tu tá vendo aí? Vai ser pequeno! Vai ser pequeno! Você tá gostosinho! Ficou maravilhoso, né, Marcelo? Ficou maravilhoso! 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 Tommiachou! Ficou maravilhoso! Ficou maravilhoso! Isn't vestido? Tommi! Putati! Eu acho que você botou uma vez, né, você já nasceu, já bate, meu Deus. Você tá bonitinho. É uma campanha de verdade que você perdeu. Não, eu só te imagino. Você tá ralda, gente. Ah, fica ae, fica ae, vai aceitar a mão aqui. Pega ae, filha da mãe. Deixa, deixa, uma vez. Pega ae, filha da mãe. Ah, agora você abre, né? O que foi? O que foi, né? O que foi? Não, eu tive que descer, eu tranquei aqui, viado, tranquei só. Mas aí, você tá fome? Tá fome, Bruno? Muita fome! Você tem noção que você já doeu, não, eu tô com um pedido. Tem um prato lá embaixo, era o senhor que você viu gravar, não? Deve ser o meu, lógico. Olha lá, você foi não com ele. O que? Foi não com ele. Mentira. Nossa, eu amo. É sério, mãe. Tá fome. Tá fome, tá fome, tá fome? Mas como é, tipo assim, a gente vai pegar um negócio aqui. O que? Dá atenção aqui, mulher. Atrás dessa caixa aqui de papelão, que tem esses papel e tudo. Tcharam, 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 tcharam. Ah, eu sabia, cara. Eu sabia. Calma, fica com a câmera, mãe. Calma, essa mina é doida. Não, mãe, não posso fazer na hora com a minha cara. Rolou alguma coisa lá dentro? Mortarou você ou tarou o morto? Eu já tava com a cabeça chinesa, né? Como eu acho que esse copinho deu. Mas eu ia estar gravita nesse. Rapaziada, tranquei a Duda e o Morto no banheiro e não sei o que aconteceu. Comenta o que você achou aí em relação ao Morto e relação à Duda. Eu queria jogar aí dentro do chuveiro. Dentro do chuveiro? Vocês tomaram banho pra ver se quiser tomar um banho junto? Mas eu tomo não. Sabe que a água tava fria? Imagina, amigo. Se a água tivesse bem quente? Mas ela não quis tirar a roupa? Não quis não. Ela tava de piquinho, mano. Ela não quis. Mas eu tira essa roupa? E ela dá uma ruim, trova. Não pode, porque desmonetiza, né, mano? Se esse vídeo bater bastante like, vai tomar banho de piquinho com mais. Com a mina, hein, família? Nossa! O quê? O que? Deu de trova, do nada. Deu de meu like, família. Eu vou trocar o outro. Uma novidade nova. A Duda criou um canal. Esse é o primeiro vídeo dela. Vai estar no primeiro link da descrição. Se inscrevam lá. Inscreve no meu canal, tá? Eita! A Brava de VH. Agora tem canal no YouTube. Onde inteiro caiu a minha roupa e o KM trolando. Vai lá, que gordão. Agora começa a comida. Pode ir. Rapaziada, é nóis. Tamo junto. Aí, já é.